Agora apresento pra vocês a banda semiótica Essa aqui, que me acompanha Érico Teobaldo Simone Sou Fernando Nunes Agradeço a colaboração dos parceiros Capinã, Celso Borges, Fausto Henrique, Fernando Abreu, Matilda Covax, Sérgio Natureza, Ramiro Mussotto Obrigado pela presença de todos vocês, valeu! Quem tem outro é rei Quem tem outro é rei Quem tem outro é rei Quem tem olho é rei, nem terra de cego Quem tem olho é rei, quem tem olho é rei 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 As gatas Obrigado